Nossa equipe foi até Caraguatatuba acompanhar uma homenagem feita de alunos especiais para um professor mais especial ainda. Quando a gente pensa num professor, logo a gente imagina uma sala de aula, lousa, giz, os alunos sentados em fileiras. Só que hoje a gente veio conhecer a história de um professor que trabalha em outro ambiente e que na piscina transforma a vida dos seus alunos. O Tiago dá aula de natação para pessoas com deficiência em Caraguatatuba. O não, o saber o que eles não fazem, a sociedade inteira fala para eles que eles não podem fazer, mas o que eles podem fazer? Eu tenho a chance de ser um professor de educação física que gosta dessa área e que oferece isso a eles. Com esse trabalho ele conheceu muitas histórias de superação e fez a diferença em cada uma delas. Há oito anos atrás eu sofri um grave acidente de moto, onde perdi o movimento do meu braço e a perna esquerda. Daí por esse acidente eu achei que não dava mais para viver. Daí eu me apresento, vou te apresentar um rapaz que é um ótimo professor, Thiago Norberto. Daí ele foi me ensinar. Hoje, graças a Deus, eu nado um quilômetro e meio em alto mar com apenas um braço. E assim, isso para mim, ia ser até emocionante. Como ele é como professor? Ah, é tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Não tenho palavra para descrever como ele é. E como é dia dos professores, os alunos prepararam uma surpresa. Chegaram para a aula com cartazes, homenageando e agradecendo o Thiago pelo trabalho feito com tanto carinho. O professor ficou emocionado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu amo esse pessoal que está aqui. Eles são parte da minha vida há quase 10 anos. Então, é uma coisa que me deixa muito confortável como profissional em saber que eu estou seguindo um caminho que eu queria seguir mesmo. E como pessoa mais ainda, porque eu sei que eles fazem diferença na minha vida e eu procuro fazer um pouquinho na vida deles também. Os pais dos alunos também participaram da homenagem. Eu só tenho gratidão com esse homem. Muita gratidão mesmo. Agradeço a ele, a Deus. Oro todo dia por ele, porque ele é espetacular. Ele é tudo, mano. Ele é tudo, tudo, tudo. Muito bom, excelente. Admiro muito o trabalho do meu filho. Não só o trabalho, como o amor que ele tem por cada um deles. Sabe, ele já teve oportunidades de outros trabalhos, ele nunca aceitou pela paixão que ele sente por cada um deles, de levar para casa, de cuidar mesmo. Nossos ídolos maiores, eu acho, primeiro, deveriam ser os professores. Igual o Tiago, meu ídolo. A nossa luta como professor é muito difícil, muito difícil no país que a gente vive, mas que é a única parte que não pode desistir é o professor. Se a gente desistir, a gente não tem quem faça. Tudo vai desandando mais para frente. Então, acreditem sempre no potencial de vocês, que uma hora a gente recebe em troca todo o carinho. E que, assim como o Tiago, todos os professores sejam valorizados por se dedicarem a uma profissão tão bonita e importante para a sociedade. Tiago Norberto, de Caraguatatuba. Que lindo. Representando aí os mestres. É, aí fica aquela pergunta, né? O que você está fazendo de especial para você marcar a vida das pessoas? Está aí um exemplo do professor. Qualquer outra área, isso pode acontecer também. Mas um professor que tem esse propósito aceso e vivo na vida dele, consegue fazer isso que o Tiago está fazendo com essas pessoas tão lindas que ele tem cuidado com tanto amor. Você viu o pai reconhecendo? É emocionado, claro. Fazendo diferença na vida.